É o seguinte, esse vídeo que vocês estão vendo aí, esse vídeo aí, eu já postei ele posteriormente. Porém, eu quero tentar explicar a sequência desses vídeos que vocês vão estar vendo aí nesse momento. Gente, o cliente chegou para mim e, na verdade, eu fui nesse cliente para resolver a situação de um muro de arrimo que tinha caído, né? Caiu, segundo a informação, chegou até mim, tinha encostado uma máquina na hora de estar voltando o barro para o muro, né? Foi feita a escavação para poder estar fazendo o muro e, no que retornaram o barro para esse muro, chegou a trincar, né? Esse muro aí. No que veio essa trinca, logo em seguida veio uma chuva. Conforme veio a chuva, ele não suportou o peso. Beleza? Quando eu cheguei lá, me passaram que a escavação estaria pronta de fazer as brocas, de fazer as sapatas e não foi o que aconteceu. Feito isso aí, me levaram para esse muro que vocês estão vendo eu estar trabalhando aí, né? Sentando esses bloquinhos. Conversei com o cliente, falei para ele, expliquei a situação para ele. Sempre trabalhei com o tijolo baiano, nunca trabalhei com esse tipo de bloco. Nem o cima estrutural, nem o estrutural. Então, ele falou, não, vá tentando aí, vá fazendo, porque como a gente é um bom profissional, gente, a gente pega rápido, pega fácil, não é porque eu nunca fiz que eu não iria conseguir fazer. Então, eu fui fazendo aos poucos aí e fui pegando o jeitinho do assentamento. Quando ele chegou na frente de serviço, que ele tinha saído, quando ele retornou, ele tinha falado comigo o seguinte, ele até, tipo, elogiou, falou, ah, para quem nunca fez, se saiu bem, até rendeu bem, ele usou essas palavras. Beleza, até aí, até então. Aí, gente, já é no segundo dia. Olha aí a perfeição, para quem nunca fez assentamento de bloco. Gente, sem contar a perfeição do trabalho, tudo limpinho. Olha aí em volta desse muro, tanto dentro como fora, gente. Tudo limpo, tudo organizado, igual eu sempre gosto de deixar na minha frente de serviço, independente de onde quer que seja. E, até então, eu estava agradando ele. Quando foi no terceiro dia, eu tinha feito, segundo ele, estava pronta a escavação do muro que tinha caído, fui lá para estar iniciando a obra. Fui para essa obra. Quando eu cheguei lá, não estava feita a escavação. Eu acabei indo participar desses finalmente, porque colocaram duas pessoas lá, acabou que no dia seguinte já não foram, não foram para trabalhar. Colocaram a terceira pessoa para finalizar a fundação, acabou que não foi mais. Enfim, eu acabei finalizando a escavação, eu com a minha ajudante, eu finalizei. Feito a escavação, a gente fez o enchimento das brocas, que vocês vão estar vendo logo em seguida aí nos vídeos. A gente fez o enchimento das brocas, fez o enchimento das sapatas e fui dando seguimento, gente, na minha viga baldrame. Vocês vão ver logo em seguida e tem o vídeo também posterior postado aí na minha plataforma. Então, gente, eu fui fazendo o serviço, né? Fui fazendo lá, fiz a escavação, igual falei para vocês, finalizei, fiz a minha viga baldrame e até aí tudo bem. Vou continuando o serviço lá. Primeiro dia do outro muro, o cliente estava ótimo o trabalho, fui fazendo. Enfim, gente, tem uns vídeos meus postados aí, mostrando no dia de ontem. Foi muita chuva, choveu bastante, muita chuva, não dava para trabalhar. A gente tem pessoas que com chuva nem saem para ir na frente de serviço, muito menos encarar o que eu encarei mais a minha ajudante no dia de ontem. O que acontece? Estava chovendo, eu saía na chuva, parava um pouquinho, esperava passar um pouquinho, um barro molhado, um barro molhado, como todos viram. Vou mostrar agora para vocês os barros aí, olha como é que está aí. Olha aí, pessoal, isso daí é a fundação que eu mostrei anteriormente para vocês. Até aí ele estava gostando. Quando eu cheguei com ele a primeira vez, gente, eu falei com ele para a gente fazer na empleitada esse serviço que vocês estão vendo aí, desse muro caído. Vocês veem que tem ainda um monte de barro lá encostado no resto do muro. Enfim, conversei com ele, fiz a proposta para ele, que eu teria minha mão de obra para estar me ajudando, para a gente finalizar o quanto antes o serviço dele. Porque, gente, na verdade, ele já está morando na obra. Vocês veem lá, a casa lá na frente, ele já está morando na obra. Pelo fato dele estar morando na obra, fica bem complicado de você estar trabalhando e a pessoa está... Ah, entendeu? Você se sente meio que, sei lá, meio na pressão, tipo isso, digamos assim. Olha o que acontece. Esse muro aí... Esse muro tem 20 metros, essa parte que caiu, tem 20 metros de comprimento por 3 de altura. Aí tudo é dificultoso, já mostrei em outros vídeos. A distância do material para ir buscar fica do outro lado do muro. Você anda aí mais ou menos, sei lá, uns 30 metros para ir buscar no carrinho de mão. E aí foi indo, gente. Foi dando prosseguimento aí nesse muro. Ele já está na altura da viga de amarração, na altura de 1 metro. Cheguei em 1 metro, agora veio uma viga de amarração. Uma viga de 30, certo? Gente, essa ferragem aí, a ferragem de 30, eu até cheguei a comentar com ele. Essa ferragem, ela deveria ser menos larga, né? Que no caso ela está muito larga. Eu falei, ó, teria que ser menos larga, ela teria que ser mais estreita para você ter uma cobertura melhor de concreto na ferragem. Aí já é minha viga baldrame aí, pessoal, que vocês estão vendo. Entendeu? Essa viga baldrame, tentei fazer. Olha aí, ó. Compactei, gente. Ela foi vibrada, gente, no martelete. O martelete da Deu Alt, que fala, né? Ela foi compactada, foi vibrada. Está bem segura, gente. Foi um concreto à medida exata que eu fiz, que você faz uma medida exata aí no concreto. Aí o que acontece, gente? Fui dando continuidade aí no trabalho. E até então, para ele estava ótimo, gente. O que acontece? Ele, eu acho que, não sei, conforme ele foi vendo o desenvolvimento aí da gente, foi desenvolvendo, foi fazendo, ele viu que a gente dava conta de fazer o serviço, eu mais a minha ajudante, porque tinha outro ajudante com a gente. No segundo dia, ele viu que a gente conseguiria fazer só nós dois, e ele acabou tirando o ajudante para outra obra, gente, que ele tem quatro obras. Como ele saiu com outro ajudante, a gente acabou ficando, tocando esse barco aí, só eu e ela. Mas aí, gente, ninguém é obrigado a tomar banho na chuva, ninguém é obrigado a se sacrificar para estar tão, para... Por uma diária, gente. A gente, às vezes, se sacrifica, faz um pouquinho mais dos nossos esforços, mas a pessoa tem que entender que não é como a gente quer ou como a gente pensa. Simplesmente, no dia de ontem, muito chuvoso, eu fiz toda a caixaria, né? A caixaria da viga, da cinta de cima, que vocês vão ver aí, ó. Essa caixaria aí, gente, eu fiz ela num dia, porque, assim, cada área, gente, cada coisa é uma coisa, todos nós sabemos. Tem o pedreiro completo, que é o que faz tudo, tem o pedreiro que é de acabamento, que faz só... Tem o azulegista, não é isso, pessoal? Tem o pedreiro de requadro. Gente, tem pedreiro de tudo que é área. Então, cada um faz no seu tempo. Eu, aí, consegui fazer nesse dia aí, eu consegui fazer esses pilar aí, ó, a caixaria desse pilar, né? Fiz toda a caixaria. Não tinha, gente, na obra. Eu não tinha aqueles ripão, né? Pedi pro cliente comprar um ripão, que aí eu ia cortar na largura do pilar, né? Igual tô mostrando aí. Eu cortaria na largura do pilar pra mim tá fazendo a caixaria. Porque aí ela dá 32. Então, uma tábua de 30 não vai comportar. Eu tive que tirar toda a madeira, gente. Na maquita, num banco lá que não tinha nem apoio o suficiente. Fiz a caixaria, as galguazinhas tinham que sair cortando de tábua velha. Enfim, e essas coisas aí, o cliente, ele não quer saber. O cliente, ele quer saber da quantidade. É isso que ele quer saber. Ele quer saber da quantidade. Tem pessoas que parecem que nem ligam pra qualidade, gente. Infelizmente, isso pode ser até um desabafo. Mas o que é verdade, a gente tem que falar. Às vezes, o cliente parece que ele não tá se importando pra qualidade. O cliente quer feito. Você acaba fazendo errado por conta do cliente. Não, mas eu quero assim. Então, faz assim. Por isso que, às vezes, nos vídeos meus, tem pessoas que questionam. Ah, mas por que isso? É assim assado. Não. É o cliente que pede, gente. Conforme o cliente pede, a gente vai lá e faz. Aí, o que acontece? Você posta seus conteúdos, você posta seus vídeos e a pessoa diz, ah, mas tá vendo aí? Fica acusando. Ainda mais no meu caso, pessoal. Porque eu sou uma mão de obra feminina. Eu, particularmente, ainda sofro muito com isso. Mas eu não sou a última e nem serei. Com fé em Deus que irá aparecer muito mais grandes profissionais aí. Que tem muitas mulheres que me seguem, me acompanham, gostam do meu vídeo. Falam pra mim que meus vídeos é muito legal. Acaba inspirando algumas mulheradas aí. Que isso me deixa muito satisfeita em saber. Mas, enfim, gente. Eu tava tocando meu serviço com qualidade. Eu sou uma profissional. Eu garanto no que eu faço. Mas, infelizmente, simplesmente, o cliente chegou e não falou direto pra mim. Eu fiquei um pouco chateada. Lógico que você fica, no momento, você fica até transtornada. Fiquei muito decepcionada que veio por terceiros. Ontem, no dia de chuvas, ele não tava no momento. Tava na grande São Paulo. E falou pra outra pessoa que o dia de ontem, gente, não valia de nada. Tipo assim, eu paguei o dia de ontem pra quê? Pra fazer essa caixaria? Gente, fala a verdade. Quem que sairia do seu conforto pra trabalhar na chuva? Fala pra mim. Quem que iria sair porque gosta de trabalhar na chuva ou de tomar banho de chuva? Aí, tá eu já enchendo os pilares, igual vocês estão vendo. Eu consegui fazer isso tudo num dia só, pessoal. Fiz essas caixarias aí. São seis caixarias. Na dificuldade que eu falei pra vocês, tinha que emendar as tábuas, né? Teria que emendar as tábuas, fazer essas galgas aí, tirar na maquita. Enfim, sem contar a distância que vocês acabam vendo aí. A distância que é pra estar indo buscar esse material. Que é muito pesado também, né, gente? A areia é muito molhada, ela fica complicada de estar carregando. Bem pesada mesmo. E a pedra também é pesada. E simplesmente, gente, o cliente chega e fala, não pra mim, mas pra outra pessoa, que a diária do dia chuvoso não valeu a pena. Tipo assim, pra ele tava pouco, né? Aí eu tô mostrando de novo o vídeo pra vocês. E é muito difícil, gente. Infelizmente, a gente encara essas situações aí. Não é fácil. Tava indo muito bem o serviço. Na verdade, aí, ele achou que tava indo bem. Mas se ele tava com tanta pressa, é igual eu falei pra ele. Você chega e a gente faz na empleitada que eu pego mais gente. Aí a gente conversa. Eu vou entregar esse trabalho aí no prazo. Mas, infelizmente, gente, acaba acontecendo essas situações, né? Eu iria estar postando meus vídeos até o final desse trabalho aí. Mas, infelizmente, não vai acontecer isso, né? No caso aí da ferragem que eu tô falando pra vocês aí, gente, era pra ser mais estreita aí. Já teve até seguidor meu que perguntou pra mim por que a ferragem está assim, né? Mas não é, gente, por minha causa. Foi o cliente que quis assim. Na verdade, teria que ser mais estreita que essa canaleta pra poder dar uma cobertura melhor. Eu questionei isso pra ele. Ele achou que assim tava por bem, tava por certo. Então, a gente posta nossos conteúdos e as pessoas acabam criticando sem o menos saber o que tá se passando. Mas isso aí é de acordo com o cliente. A gente nunca faz, gente, nada da nossa cabeça. A gente só vai fazer o que o cliente pede. Se ele pedir, olha, eu quero assim, você não vai fazer do seu jeito porque vai agradar somente você. Lógico que não. Mas, infelizmente, a gente vai... Tá finalizando esse serviço aí. Por conta disso, né? Que ele falou que o dia de ontem não valeu de nada. E assim, eu acabei pegando muita chuva. Saí de lá não tava legal. Passei a noite ruim. Peguei chuva, carreguei muito barro na botina aí, igual vocês viram aí. Barro pra raio. E, gente, ninguém é obrigado a trabalhar com chuva. Porque se eu trabalhar com chuva, no final do dia eu já vou direto na farmácia pra tá comprando remédio por resfriado. Mas é aquilo que eu acabei de falar. O cliente, ele não quer saber. Ele quer saber do serviço pronto e pronto, acabou. Olha lá a caixaria aí, pessoal. Era no momento que eu tava correndo da chuva. Eu tava correndo da chuva aí, mostrando o serviço do outro rapaz aqui na piscina, colando essas pedras aí, ó. Em volta da piscina. É tão tal, gente, que ele tava com duas maceiras de massa molhada aí e não tava grudando no chão. Por que que não tava grudando no chão de tão molhado? Olha a minha botina aí, gente. Cheguei com dor na coluna em casa, cheguei com as pernas, as panturrilhas doloridas. E a pessoa ainda vai me falar que não valeu a pena o dia de ontem. Porque, assim, gente, se o cliente acha que não vai dar resultado pra ele, despacha o pedreiro, despacha o profissional. Não, deixa fazer o serviço no outro dia, falar pra outra pessoa que não valeu o dia. Então, gente, aqui fica um tipo de um desabafo. O que vocês acham, na opinião de vocês? Quanto que sairia uma caixaria dessa se fosse um profissional, se fosse um carpinteiro, gente? Que caixaria, quem faz é carpinteiro, né? Mas a gente tem que fazer de tudo um pouco. Eu pergunto, na opinião de vocês, quanto que pagaria... Quanto que seria um trabalho desse de caixaria no dia de chuva? Olha como é que tá aí, gente. Só barro, tá chuvoso. E eu ainda falei pra ele, ó, o que deu de fazer, eu fiz, porque tava com muita chuva. Chovendo o dia inteiro. Ele simplesmente falou pra mim que não viu, que não tava lá. Como não tava lá? Como que ele não sabe, gente? Eu não entendi essa dele. Ele falou, ah, eu não sei se choveu. Então, ele quis dizer que eu tava o quê? Mentindo? Posto meus vídeos. Logicamente, ele acompanha meus vídeos. Olha como que tá minhas ferramentas aí, gente, ó. Coberta com uma lona. A extensão puxada aí, ó. Correndo o risco de tomar um choque elétrico. Mas, enfim, ninguém quer saber disso, né? Eles querem saber do servicinho dele pronto lá, ó. O murozinho dele pronto pra ele resolver a situação dele. Na verdade, ele já tá morando na obra, ele já quer que saia toda mão de obra de lá. Mas, enfim, não é assim, gente. Não é na pressão que a pessoa vai resolver. É uma pressão... Ainda tem mais uma. Ele falou que daria pra fazer mais no dia. Como assim? Quer que o profissional faça mais? Chega o acordo, chega no valor combinado, que aí a pessoa vai arrumar mão de obra. Ele quer que uma mão de obra faça o serviço de três pessoas. Aí fica difícil, gente. Aí fica aí meu quase desabafo. Pergunto pra alguém se já passaram por essa situação. Olha a caixaria aí, pessoal, ó. Minha caixaria já tá aí. Já tá aí, já prontinho. Mas ele não quer saber, gente. Ele não quer saber os graus da dificuldade que você tem. Não quer saber o que você passa. Tô aí na lama aí, ó. Fazendo essa caixaria. E pra ele ainda tá ruim. Fica complicado, né, gente? E sem contar que... Que como ele tá na obra, o quarto dele fica de frente pra obra aí. Daí se sentou lá numa poltrona lá. Volta e meio ele tava sentado lá. E acaba constrangendo a pessoa, né? A pessoa fica meio sem rei de fazer seu trabalho. Mas, enfim, gente. É isso aí que eu queria passar pra vocês. Esse muro aí... Ele vai ficar finalizado por mim e por aí. Mas você vê que o serviço tá bom, tá ficando bom. Tá ficando de qualidade. Porque, gente, o outro muro que tinha aí... Pra vocês terem ideia, esse muro que tinha... Oi, sapatiana aí, ó. Tentando me alegrar no meio do barro, mas ninguém quer saber, né? Porque tava doendo demais a coluna aí, gente. Tava tentando exercitar, já era coluna aí. Não era outra coisa, não. Só eu sei como tava a coluna aí. Doendo a beça. Aí fica aí, pessoal. Minha pergunta pra vocês. Sem contar que o outro muro que tava construído aí, gente. Ele tava construído com... Tinha treliça, gente. Vê se pode um negócio desse. Agora não. As vi...